Chega aqui bem perto, bochicha no meu ouvido Não fica me evitando, causando em meu peito essa dor Fico arrupiado, só de lembrar do teu cheiro Quando tem resfulego, me dá vontade de dançar É que o teu cabelo, colado no suor do rosto E essa fita no pescoço, causou em mim um certo alvoroço Perdi até minha razão Tô aqui atazanado Esperando uma resposta Vou bater na sua porta Se não abrir, dou meia volta Vou dançar em outro salão Mas com saudade de ti Vou dançar em outro salão Mas com saudade de ti Preste muita atenção Mas com saudade de ti Mas com saudade de ti Não fica me evitando, causando em meu peito essa dor Não fica me evitando, causando em meu peito essa dor E eu não vou dançar em outro salão Não fica me evitando, causando em meu peito essa dor E eu não vou dançar em meu peito essa dor Mas com saudade de ti Não fica me evitando, causando em meu peito essa dor